Eu posso tentar pintar. Vai para a sexta gente, se não andamos felizes. Precisamos ficar sem galinhas. Já foi? Isto não está na galinha, fica sem galinhas. Não é não? Não. Compraram então. O cara está bonito. Epa, aquele AX. Oi. Aquele AX. Vai ficar encandeado. O Leon se não fiz a chance de pressão. Está como eu também, a fazer safes. É. Faz porta safe. Carros e o caralho aqui atrás. E aí? É. É. Dettação. E aí E aí E aí E aí Olha o melhor sempre fazer aquela hora E aí E aí